Olá, boa tarde, gurias, homens e mulheres, bem-vindos, bem-vindas. Essa é a live combinada com vocês ontem. Tudo bom, pessoal? A live que nós combinamos fazer logo depois da reunião na Justiça. Então, as terceirizadas da cozinha, da limpeza, da SMED, terão de mim que participei da reunião. Vejam vocês que a SMED não foi na reunião e o Ministério Público do Trabalho não conseguiu entrar na reunião. Mas eu consegui entrar e entrar na sala privada, porque entrava numa antessala e aí o Rosalino conseguiu entrar até a antessala, né, Rosalino? Mas depois não deixaram entrar na sala. E a foto da sala a gente vai publicar depois, tá, galera? Olha aqui, ó. Isso aí, ó. Aqui. Vou esperar vocês chegarem aí, galerinha, chegar, porque depois vai chegando o pessoal, Boa tarde, Nívia, Sibeli, querida, Suellen. Depois o pessoal chega e... O pessoal chega e tem que repetir, repetir, repetir. Isso aí, ó. A Michelle já tá marcando ótimo. Isso mesmo. Porque se não, tem que repetir mil vezes, né, galera? Por enquanto, 57 pessoas chegando. Muito bom, muito bom. Isso que eu gosto, que vocês estejam apostos, né? Não é fácil essa luta toda, então... Quero, de primeiro lugar, dizer pra vocês. Audiência com o doutor. Audiência com quem foi a audiência? Pro pessoal entender. Justiça, tá, gente? Olha aqui, eu tô com a foto aqui pra vocês verem. Vou mostrar aqui como tinha pouquíssima gente, né, na audiência. Olha lá. Tem um conhecido de vocês ali, né? Opa, saem as mensagens do bar. Opa. Olha, deu tudo esculhambado aqui. Olha como é que é celular. Aqui. Aqui. Tá, pronto. Olha lá. Essa foi a foto da audiência. Sim, era a audiência. Ali estava eu, em cima... O advogado da Multiclin, o doutor Eduardo. O Vinícius. Este é o... Este é o... Ou... Saiam conversas daqui, pra parem de me atrapalhar. Aí. Este aqui do meio, gente. Este aqui do meio. Esse é o doutor Vinícius Daniel Petri. E o de baixo, que vocês conhecem bem, é o... Doutor Evaristo, do sindicato. Doutor Vinícius é o juiz do Ministério da Justiça do Trabalho. É o juiz. Foi muito importante o doutor Vinícius, tem sido o Petri. Porque ele tem, do lado, ele que tem determinado, por exemplo, determinou pra Esmédia que a Esmédia não pagasse mais a Multiclin. Aceitou o pedido do sindicato pra que o dinheiro fosse depositado no sindicato. Ele tá conferindo se o sindicato tá pagando vocês. Ele pediu mais dinheiro. Este juiz, ele peticiona, ele manda. E hoje, todo mundo viu ali, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Oi, Fábio. Aqui, galera, ó. Quem mais tava lá? Vou abrir... É. Só. Se vocês abrirem mais a tela, vocês vão ver pequenininho. Só tava mais o secretário do juiz. Ele não deixou entrar mais ninguém. Olha lá, aquele barbudo ali de baixo. Esse é o doutor Vinícius Daniel Petri. O juiz. E ainda bem, ele me deixou falar. Então, começou ele perguntando se tinha um acerto, um acordo entre o sindicato e a Multiclin. Ao que a Multiclin disse, não, muito complexo, nós estamos fazendo as contas, as rescisões. Aí, fui lá, né? Não, e doutor, o seguinte, nós não recebemos mais nenhum recurso, preciso de um valor pra pagar o administrativo. O sindicato falou que não tinha dinheiro na conta, que a SMED não tinha depositado e eu também vim acompanhando. Lembra? O compromisso da SMED era depositar até sexta-feira. Não depositou. Estou tentando falar com a SMED. Estou tentando falar com a SMED. Terei reunião hoje, às 16 horas e 30 minutos. Tenho reunião com a secretária de educação. Lembra? Então, vou tratar desse tema. Por que que não depositaram até sexta-feira? Bom, o que que nós tratamos lá? Boa tarde, Michele. Boa tarde, Vânia. Júnior. Ana Paula, bem-vinda. Sheila. Sheila, bem-vinda. Ana Cris. Olha, gente, como foi importante, Regina. Tudo bom, Lucie? Estão aflitos. Então, primeira coisa. A Multiclin falou que já estava fazendo as rescisões, que estava com os cálculos e eu pedi a palavra. O sindicato afirmando que estava fazendo as contas, as baixas das carteiras, que estava liberando, pedi a palavra, liberando o... Aí o doutor Petrina me passou a palavra. Então, o sindicato pediu que ele disse que não tinha nenhuma informação, que para pagar vocês ele tinha que ter informação. A empresa diz que fez todos os cálculos de rescisão, diz que baixou todas as carteiras, vocês têm que me dizer se todas. Hoje diz que baixou todas as carteiras e que tinha feito os cálculos. Bom, quando eu pude falar o que eu falei, primeiro, primeiro lugar, que os cálculos estavam muito abaixo do que vocês esperavam. Que as funcionárias, isso é o doutor Petri, as funcionárias da cozinha, da limpeza, só receberam o mês de novembro. Não receberam o dezembro, não receberam férias, não receberam o décimo terceiro, não receberam a rescisão e a rescisão, se corresponde a isso tudo, não pode ser. Aí dei o exemplo. Aí peguei os nomes de vocês e dei o exemplo. Daniele Cavalho Cruz, doutor, cinco anos e dez meses, só 424 reais, não é possível. Aí o advogado do sindicato ficou ali, se morcegando, digo, olha, nós, doutor, nós, rescisão, para nós, tem que ser feita com o sindicato verificando valores. O que que está errado, por que que estão fazendo a conta mais abaixo, a gente sempre defendeu isso, parada, parada. Tá, mas para isso precisa tempo, diz o sindicato, diz o... Eu digo, tá, precisa tempo, mas então eu quero, faço a seguinte proposta. Vocês pagam agora mais um salário. A SMED deposita e vocês pagam mais um salário inteiro. E aí o juiz já queria marcar uma nova reunião de conciliação, porque precisa tempo para calcular. E eu digo, não, 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 mas tem que ter, tem que ter, e o sindicato pediu, pediu a chave, pediu que a empresa liberasse a chave, a chave do décimo terceiro, do fundo de garantia, a chave para o seguro desemprego, ó, está anotado aqui o que que é. Então, o sindicato, a empresa afirmou, olha ali, ó, Vânia, não deram baixa na carteira minha, Vânia, por que que não deram baixa na tua carteira? Ele afirmou que hoje deu baixa na carteira, olhem só. Em 48 horas, gente, todos os termos de rescisão de contrato trabalhista, todos os TRCT vão ser, a cópia deles vai para o sindicato. Então, vocês vão receber em 48 horas, a cópia vai para o sindicato, antes disso, todos vocês vão receber a chave de liberação do fundo, a guia de registro, que eu não sei o que que é, a chave do seguro desemprego, todas e todos. E o termo de rescisão de contrato de trabalho, o TRCT. E vai ser mandado cópia disso tudo para o sindicato. Até 24, 48 horas, está tudo no sindicato. Então, agora não tem mais, foi escrito na ata, tá, gente? Escrito na ata, que vocês vão ter toda essa rescisão. Rescisão, quer dizer, termo de rescisão, chave de liberação do fundo, chave de seguro desemprego, todos e todas. Bom, tá, e o dinheiro? Ó, tá travando, tá travando? Não, não tá travando pra mim, não. Tudo bom, gente, Jéssica? As coisas estão tudo erradas, hein? Eu tenho mais um ano, minhas contas são 300. Sim, Henrique, eu disse isso. Ainda bem que o doutor me deixou falar. Eu digo, não, olha aqui, ó, as contas estão ridículas. Não dá pra aceitar essas contas. E aí, o que que disse o juiz, o Petri? Viu, Henrique? Ah, pois é, isso aí vai ter que buscar na justiça. Eu digo, mas doutor, nós estamos na justiça. Tem dinheiro da ESMED. Ele disse, não, claro, por isso que nós precisamos, precisamos, precisamos ajustar aqui na justiça esses valores. Então, o que que o juiz disse pro sindicato e pra Multiclim? Quanto tempo vocês precisam pra fazer esses cálculos e verificar esses cálculos? Ah, e eu, gente, disse o seguinte, olha, e o pessoal tá verificando o fundo de garantia? 10 reais, 25 reais. O senhor não depositou no fundo de garantia? Não, depositei, só não depositei nesses meses. Não, doutora. E o INSS? Um ano e sete meses sem pagar o INSS. Não, mas nós parcelamos o INSS. Já vou falar dos 40%, tá, gente? Já vou falar dos 40% da multa. Segura aí, Regina. Então, vamos pra vocês entenderem, tá? Ó. É, eles estão marcando, né, Ana Paula? Gente, vamos por partes. Carteira de trabalho. Liberação da carteira, do fundo de garantia. Ou vocês vão pegar na empresa em 48 horas, ou vão pegar no sindicato em 48 horas. Certo? Ou na empresa, ou no sindicato, vocês vão pegar a rescisão, o termo de rescisão. Termo não é o dinheiro. Recisão, chave pro seguro de emprego, chave pro fundo de garantia, tá? Bom, 48 horas, tem que estar tudo ou com vocês, ou pega no sindicato. Dois. Dois. Vamos tratar agora desses 2.855.000 que a ESMED tem que depositar. O sindicato vai peticionar pra pagar mais um salário pra vocês. Agora, em seguida. Vamos ver se sai essa semana, tá? Depois, sim, alguém tá dizendo aqui, vão ser revisados? Bom, esta revisão o sindicato vai ter que fazer. Esta revisão, viu Priscila? Essa revisão vai ser feita. E aí eles pediram 30 dias. E aí o doutor Petri marcou nova audiência para revisão da exoneração. Dia 8 de março. 8 de março. Mas é para revisão da exoneração. Eles não, eles alegaram que precisa de tempo, o doutor, o juiz não sei o que. O juiz ia marcar no início de março, mas aí não sei o que. Marcou dia 8 de março. 8. 8 de março é revisão. Segunda-feira, 8 de março, às 13 horas. Para verificarem tudo o que tá faltando pagar vocês. Fora disso, o sindicato pode ir peticionando. A Regiane já pegou o fundo de garantia, sim. Eles não depositam no fundo, daí eu pedi para a SMED depositar direto para o sindicato depositar no fundo. Isso terá que ser calculado. Então, 10 reais no fundo é um escândalo. Ah, tua chave ficou para a quinta, Simone. Isso aí. Então, gente. O que acontece, galera? Para receber certinho os direitos, vocês sabem que essas empresas, elas tentam dar um calote e sumir. Então, a Multiclim, ela tá fazendo essa conta por baixo. O que ela tá fazendo, a gente não sabe. Vou falar agora dos 40%. O que a gente pediu na audiência para o juiz? Que a rescisão de vocês seja acertada agora, revisada pelo sindicato. E o sindicato pediu todo esse tempo para revisar. É, Simone. 8 de março. Para revisar a rescisão. Porque vai ter que revisar uma a uma, né, gente? Os valores estão errados. Tem que revisar. Tem que revisar. Mas antes disso, vocês vão receber no mínimo mais um salário. Tá, gente? No mínimo mais um salário. Só um minuto, gente. Oi, Zezé. Tô dando um retorno agora na live para as terceirizadas. Que eu saí da reunião da justiça e já te ligo. Tá. Obrigada. Beijo. É importante, gente, porque a Zezé é do Correio do Povo. Por isso que eu atendi, tá? Vamos ver. Vamos ver as perguntas. Tá. Uma outra informação. Eu sei que é difícil de entender. Os 40% da multa. O que que o Eduardo, o advogado da Multiclin, disse? Olha, eu não tô gerando a multa dos 40% que eu tenho que gerar na hora que o sindicato me disser. Eu tenho dinheiro. Tá depositado no sindicato, eu gero os valores porque daí o sindicato paga. Porque a guia da multa, ela é na data que ela é gerada. Essa foi a explicação que o advogado da Multiclin deu para o juiz. Juiz. Então, eu vou pedir, Suelen, todo mundo que tem. Então, assim, os 40% da multa, gente, só vai ser ajustado lá quando tiver dinheiro. Tá? Tudo vai ser pago. A pergunta da Lucie, eu vou devagar. Tu está liberando os papéis com esse valor, mesmo sendo absurdo, quem vai pagar afinal? Tudo muito confuso, deixa a gente pirar. Tudo que será pago não vai ser mais pela Multiclin. Por enquanto. Vai ser tudo via sindicato. É melhor vocês fazerem as perguntas e eu vou respondendo. Vai ser tudo via sindicato. Inclusive os 40% da multa, da rescisão. Então, a Sheila está dizendo que deram baixa na dela. Nosso dinheiro pela Multiclin. Quando vamos receber o mês de dezembro? Perfeito, Rose. O mês de dezembro. Pergunta bem objetiva. A minha ideia é que vocês recebam ainda. Olha, eu não posso dizer que essa semana. Porque se a SMED não depositar, o que acontece? A SMED tem que depositar. E aí o Evaristo vai peticionar. E aí o juiz libera o dinheiro para o sindicato. E aí o sindicato paga vocês. Lembram? Vocês já viveram isso? Só que a SMED não pagou ainda. Oi, desculpa. Eu liguei sem querer. Errei. Deixa eu falar aqui com o Júlio. Perguntar para o Júlio da SMED. O que houve? Porque, gente, então, cada pergunta. Então, a pergunta do... A pergunta que fez... Ó. É, o fundo de garantia, pessoal, nós vamos ter que informar. Todos vocês vão ter que informar o sindicato. Como nós vamos fazer, eu não sei. Vamos ver o que eu varia isso lá. Mas eu acho bom mandar para o atos do sindicato. Quem não está, quem está com fundo muito baixo, tem que mandar para o atos do sindicato. Ó. Eu sou o Rick Alves. Meu fundo de garantia deu 22. É impossível. Eu tenho 5 anos, 2 anos, 3 anos. Tá? Tem que informar o sindicato, gente. Descontar o dezembro todo. Imagina, que vergonha. Sem vergonhas. Aí a SMED não vai querer pagar, porque você não foi. Mas isso aí é uma discussão na justiça. Isso aí, esse mês de dezembro, todo mundo tem que receber e não ter desconto. Sim, gente. Quem está agendado na empresa, vai. Próxima pergunta. Quando vocês vão... Então, todo mundo entendeu. Quando vocês vão receber mais um valor? Quando a SMED depositar, que era para ter depositado sexta-feira. E aí o sindicato pede. E tudo assim, vamos dizer. Um dia para o sindicato peticionar. Um dia para o juiz liberar para a conta. Um dia para a caixa receber na conta. Outro dia para o papai. E aí o sindicato paga você. Vamos ver se a gente consegue pressionar para conseguir... Vamos ver se a gente consegue, né, gente? Fazer isso acontecer nesta semana. Quando começa? Começou na reunião hoje. O juiz vai... Foi para a ata isso. Notificar a SMED de novo. Por que que ela não depositou? Que assim que a SMED depositar... Assim que ela depositar... O sindicato vai pedir o dinheiro para pagar vocês. Uma primeira parte. Os 40%, Simone, só vão sair lá na frente. Quando o sindicato tiver dinheiro. Na conta. Daí a Multiclin se comprometeu em emitir as guias. E o sindicato paga. Né, Melissa? Não é chato. É horrível. Não é só chato. É um horror. Nada disso devia estar acontecendo, gente. Isso que nós estamos fazendo não é o normal. Uma empresa séria, gente. Uma empresa séria. No momento que ela demite. Ela assina. Faz a conta direitinho. Paga vocês direitinho. Isso é uma empresa séria. Então, não é só chato, né, Melissa? Melissa está dizendo... Ah, está ficando chato. Está ficando horrível. Já ficou horrível. Nós estamos tentando salvar... Sabe assim, sabe tipo... Tipo assim... Um navio... Teve um acidente no mar. Caiu no mar. Nós estamos salvando os náufragos. É isso que nós estamos fazendo. Está sem áudio, gente. Maristela, está todo mundo me ouvindo. Eu acho. A rescisão de você, Suzana? Tem que sair agora. Em um ou dois dias. Podem ligar para a empresa. Em 48 horas estará no sindicato. Então, pergunta da Stephanie Osório. Já tem alguma data para pagarem algo para nós? Mesmo de Sendo Trabalhados? Vales? Tá. Que foi o que eu falei. Em uma semana, se a ESMED depositar hoje, que era para depositar até sexta-feira, eu acho que em uma semana vocês conseguem receber. Mas a ESMED tem que depositar. Hoje, 16h30, 4h30min, eu terei uma reunião com a secretária de educação. Eu não vou fazer uma live, mas eu vou fazer um áudio e um vídeo contando para vocês o que ela disse, quando é e por que vai pagar e por que não pagou. A rescisão, vocês têm que assinar, gente. Quer dizer, vocês têm que receber os termos. porque aí vocês vão receber a chave do FGTS e a chave do seguro-desemprego. Fiquei na dúvida sobre a... Eu vou perguntar. Peraí, peraí. Oi, Júlio, tudo bom? É a Sofia. Hoje, tivemos audiência na Justiça, a ESMED não esteve e não depositou em juízo ainda. Tem alguma notícia que vai me dar? Eu tenho essa reunião às 16h30 com o secretário de educação, mas podia me adiantar alguma coisa. Estamos dependendo disso para pagar mais um valor para especializar. Vamos ver o que o Júlio nos diz. E vou perguntar para o Evaristo, tá? Evaristo, eu gostaria que tu orientasse as funcionárias, agora quando elas forem pegar os seus termos de rescisão de contrato de trabalho, mesmo que estes termos tenham valores muito baixos, elas devem assinar ou só faz uma foto do termo, o que que elas fazem? Se o valor não está certo, o que, como o senhor orienta que elas hajam? Vamos ver a orientação, tá, gente? Vamos ver a orientação, a orientação do Evaristo sobre assinar, ou não sei, assinei com ressalva no cálculo, boa, eu faria isso também, ó, assinar, assinei com ressalva quanto ao cálculo, não sei, vamos esperar o Evaristo nos informar, tá bem? No mínimo, no mínimo, gente, ou não assina, ou assina dizendo esse valor não está correto, estou assinando para receber o seguro desemprego para entrar no fundo de garantia. É, Melissa, eu sei, eles estão dizendo que querem passar tudo para o sindicato, se eles não atenderem mais, vocês vão ter que ir no sindicato para pegar a rescisão, tá, porque assim, essa empresa a gente não pode confiar nela, né? Quando foi que eles falaram que era tudo no sindicato? Quando foi, Melissa? Porque a reunião foi agora, há pouco. Ana Paula, quem não tem rescisão e trabalhou, está no ponto da Esmed, vai receber. A multa vai ser via sindicato, gente, só que a multa vai ser mais lá para frente. Quem tem três meses de empresa, quem tem três meses de empresa, vai ter tudo proporcional a três meses. É pouco, mas é de vocês. A multa dos 40%, Michele, ele vai gerar as guias quando o sindicato tiver dinheiro da Esmed para pagar. Não sei se vai ser agora ou vai ser lá em março. Agora nós estamos brigando, está travando, querida. Deixa eu botar, o pessoal disse que está travando, deixa eu botar uma internet aqui mais forte. Não sei o que está havendo aqui. Botei uma internet com... Vou botar, inclusive, um captador de internet. Ó. Melhora, tá? Já nem sei se assinam ou não. Então, a Sheila está com dúvida. Vamos esperar o que o Evaristo nos diz, gente. Tá bom? Tá bom? Maristela, não te preocupa. Gente, quem assinou, não se preocupem. Porque nós temos que revisar os... Terá que ser revisado o cálculo, tá? Camila. Não sei, Camila. Vamos esperar o Evaristo me responder. Vou pedir para o Rosalino. Se estiver acompanhando a live, por favor, me ajudar nessa dúvida. Vamos falar com o Evaristo. Vocês têm um sindicato, vocês têm uns que podem orientar nisso. Em princípio, se eu não concordo com os valores, eu não assino. É isso. Tá, gente? Gente, mas... Sibeli diz que está cortando. Tá cortando aí, gente? Esse tema que na empresa ninguém atende, eu falei na audiência. Olha, a empresa não está atendendo. As pessoas vão pessoalmente, eles mandam telefonar. E se telefona, não atende o telefone. Ficou bem chato para a multiclin na audiência. Então, eles que se... Ah, mas vocês estão só com uma pessoa, vocês têm que resolver. Exatamente. Essa é uma discussão que vai ter que ir para a justiça, Tanize. Quem não... Na minha opinião... Mas se vocês ouvirem o Júlio, ele vai dizer que não vai pagar. Porque vocês não estavam na escola. Aí a esmede, ó... Lava as mãos. Na minha opinião, vocês têm que receber. A Irene, tudo bom, querida? A Irene está dizendo que o fundo dela estava com 600 reais. Sobre informação no fundo, o sindicato que vai fazer essa checagem aí durante o mês de fevereiro. É, é. A Sandra, eu sei, eu sei. Está tudo no sindicato. Não, é. Terrível. Concordo, a Sheila está dizendo que é uma falta de respeito. É uma falta de respeito em cima da outra. Eles só fazem negócio. Eles só querem se dar bem nos negócios. Eles não depositam o fundo sem a Irene. Nós temos que informar. Ah, que bom, Sibeli. Preparou de... Porque eu, assim, ó... Conectei uma internet a cabo e coloquei um captador aqui do lado. Na nossa conta. Quem está depositando o fundo de garantia? Não. O fundo de garantia não é a empresa e nem o sindicato. O fundo de garantia é a caixa que deposita. Tá, Bel? Tá, Bel? Ah, que bom, Fábio. Que bom. Sofia, então não vai ter reunião hoje... Então não vai ter reunião hoje sobre nossa rescisão. Sim, houve hoje a uma hora da tarde com o juiz, Melissa. Só que o juiz, ele não... Ele fica ouvindo e ele ficou dizendo... Quando é que o sindicato pode fazer essas contas... Refazer essas contas junto com o Multiclin? Ah, obrigada, sim, querida. Tá bem, Stephanie? Não te preocupa. Quem assinou, assim como quem não assinou... Todo mundo vai ter a revisão geral das contas pelo sindicato. O que nós vamos combinar com o Evaristo? Provavelmente durante o mês de fevereiro... Vocês vão lá ser agendado no sindicato que está com poucos funcionários. Agora o Evaristo está trabalhando. Então, vai dar certo para revisar os valores de rescisão. No sindicato, gente... O sindicato espere no sindicato indicar. Liguei para a secretária do Evaristo e ela disse que a rescisão é no sindicato assim que receber. Isso aí. Claro. Obrigada. Ana Paula está dizendo que o Fundo de Garantia tinha 36... 36, agora sumiu tudo. Não aparece mais nenhum extrato, nem no aplicativo. Aí não tem muita explicação, né? Tem que perguntar na caixa. Gente, a prefeita... Preste atenção. A multiquim não pode mexer no Fundo de Garantia de vocês, tá? Eu já falei isso para vocês. É só a caixa que mexe. Ah, tá. Vamos ver o que o Rosalina aqui me ajudou aqui. O Júlio já me ouviu, mas não respondeu. O Evaristo nem viu. Deve ter ido almoçar, gente. Porque como a reunião era uma... Eu, por exemplo, não almocei ainda. Eu comi uma banana antes da reunião, uma banana depois da reunião. E vim falar com vocês. Bom, o pagamento da rescisão... Gente, nós vamos agora trabalhar num valor de um salário no mês de... Agora, agora em janeiro, tá? Que já deveria estar chegando. Nós vamos ver se chega até o fim do mês, ok? Depois, cálculos... Revisão dos cálculos de exoneração, de demissão, durante o mês de fevereiro. Com o sindicato. E aí, a partir da reunião de conciliação... É que vocês vão receber a rescisão final. Vocês vão receber uma parte antes. O juiz não fez quase nada, Suzy. Sabe o que ele concordou? A Suzy tá perguntando uma coisa e tem razão. Boa tarde, Sofia. Mas, enfim, o juiz não resolveu nada. Só pediu mais uma audiência, pedia 8 de março, isso? Não. O juiz aceitou a minha sugestão. Porque ele queria simplesmente marcar uma nova audiência lá em março. Eu disse, não, não, não é possível. A SMED vai baixar esse dinheiro. E nós queremos que vocês façam um pagamento já. Dá pra fazer em duas etapas? Aí o juiz aceitou. Ele disse o seguinte. O sindicato peticione, peça um valor pra pagar. E aí o Evaristo disse, sim, mas eu não tenho dinheiro nenhum na conta. Se não tem dinheiro na conta, eu não posso pagar. Aí o juiz está puxando a orelha, mandando um ofício pra SMED, pra depositar em juízo, pra poder fazer mais um pagamento pra vocês. Tá? Débora, quem não ir no sindicato pra quê, Débora? Débora lá e desce. Vocês querem ir no sindicato? Ó, o sindicato voltou a trabalhar. Então, eu sugiro que vocês liguem e se agendem. Quem está discutindo o valor, quem não recebeu rescisão. A Cleisa, a Virginia, a Martins, a barbaridade. Recebeu todo mês de dezembro e não recebeu salário nem passagem. Então, a ideia é que tu receba agora. Tá, querida? Tanize, bom, sabe o que que o... Sabe o que que você vai ser pra todas? Sabe por quê? Porque este valor é um valor... Não façam confusão, tá, gente? É um valor referente ao mês de novembro. R$ 2.855.000,00 que a Esmed vai depositar em juízo. É um valor referente ao mês de novembro. Todo mundo que estava na lista do ponto durante o mês de novembro vai receber. Ah, mas é o salário de novembro? Não, não é o salário de novembro. É referente ao repasse da Multiclim de novembro. Então, eu acredito que todo mundo vai receber. Tá, Tanize? Eu acredito. Por que a Juliana só uns receberam? Não recebeu todo mundo? Teve problema? Umas... Poucas pessoas ainda restaram com algum problema. O Evaristo hoje pediu. Eram as pessoas grávidas. Ele pressionou. Sim. Vocês vão pegar do mês de dezembro. E eu espero. E eu tô lutando, gente. Eu estou lutando pra que seja um salário inteiro pra todo mundo. Ok? Baixa na carteira. Bel, eu entendi que tá pronta a baixa. Todas as baixas estão prontas. O Eduardo, o... Diz-se... Dêem uma olhada virtual. Que as carteiras virtuais devem estar todas com baixa. Quem tiver carteira física, liga pra Multiclim. Pra ver se consegue baixar lá na Multiclim. Se não, vai baixar aqui no sindicato. E aí, em seguida, pode fazer, sim, Luana, o pedido do seguro-desemprego. Já, já. Assim, ó. Isso tu valeu pra justiça. Em 20... Até 48 horas, tem que tá toda cópia. Então, tá tudo feito. O advogado disse que tá tudo feito. Termo de rescisão, chave pro fundo e chave pro seguro-desemprego. Quem não tem direito ao seguro-desemprego... É. O seguro-desemprego exige três anos, né? É bravo, né? Que sacanagem, né, Nina? Sofia, eu posso pegar o papel, mas sou obrigada a assinar se não concordar, né? É. Aí, o... Assinar se não concordar... Assinar se não concordar... Vamos ver. Vamos ver o que diz o Evaristo. Rosalino, no, 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 no... Me ajudem, gente. Porque isso é... Ó. Oi, Rosalino. Eu preciso saber se as gurias não concordam com o valor da rescisão, se elas assinam sim ou não. Ou se assinam dizendo o quê. Me ajuda aí, cara. O Evaristo não tá respondendo. Então, os papéis do seguro-desemprego saem junto com a baixa da carteira e os papéis do Fundo de Garantia também. Em princípio, agora é na Multiclim. É na Multiclim. Daqui a dois dias, é no... Quem não conseguir, daqui a dois dias, vai no sindicato. A Luana não pegou papel nenhum. Luana, tu tem que receber as chaves, né? Já deram, só deram baixa na carteira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, não. O pessoal já tá divulgando... Deixa eu ligar aqui. Vamos ver se o Evaristo me atende, gente. Fiquei numa dúvida agora sobre se... Quem não recebeu auxílio maternidade, exatamente. O advogado vai peticionar. Oi, 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 Evaristo. Obrigada por me atender, querida. É a Sofia. Eu fiquei numa dúvida e as mulheres estão me perguntando. A baixa na carteira mais a chave... A baixa não, é o termo de rescisão, contrato, né? Se trabalho. Se elas não concordarem com o valor, é pra assinar sim ou não, Evaristo? Tá. Atrás. Tá perfeito. Assina atrás e bota em conformidade. Não recebi nenhum valor, tá? E não concordo com esse valor, não recebi nenhum valor. E a segunda pergunta, porque elas... Eu não quero criar nenhum conflito ali contigo, não quero mandar ninguém correr pro sindicato, então eu quero combinar bem contigo. Perfeito. Aham. Não, mas é sobre o seguinte, ó. Sobre a... Se vão na empresa ou se vão no sindicato daqui a 48 horas. Assinar o termo. Assinar ou não assinar, ou enfim, receber a chave do seguro e a... Mas... Não. Não, eu tava lá, Manata. Não escreveram que elas têm que ir lá na empresa. Tá. Perfeito. Consegue? Eu vou pedir pra ele buscar. Tá. É. Eu acho que agora... Eu acho que agora... Eu acho que agora... É, eu acho que agora a partir dessa... É, eu sei. A partir dessa tua atuação maravilhosa, Ivalisto, eu tenho certeza que muita gente vai se sindicalizar. Agora... 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 Eu acho que da... Eu acho que agora a partir da ... É, eu acho que antes... É, eu acho que estejou me parou mas, agora a partir da... Eu gosto, agora a partir da ... Exato. Não, não, eu sou a favor, eu sou sindicalizada há 40 anos. É, eu pago duro, duas, dois sindicatos. Mas assim, ó, eu pago há tempo e sinto há 40 anos. Eu sempre fiz propaganda, eu peguei aquelas convenções de trabalho de vocês, eu sempre passei as convenções. Então, Evaristo, eu sou a favor, tá? Que sustentem o sindicato. Então, assim. Claro, elas vivem entrando e saindo de emprego, né? Claro, claro. Não, mas quando eu ganhava bem pouquinho, mas quando eu ganhava bem pouquinho, meu primeiro salariozinho já me associei. Ganhava bem pouquinho. É, não, Evaristo, olha aqui, eu vou te dizer uma coisa. Ah, aquela ideia, aquela empresa não nos ajuda, porque as pessoas telefonam, 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 ninguém atende. Vão lá. Exato. Vai lá na audiência. Eu sei. Eu entendo. Sim, eu entendo também. E... Vai. E... Não, olha Olha só Esse valor Eu tenho reunião hoje com a secretária de educação Às 4h30 Era uma audiência agendada Sobre outros temas Tem vários temas, educação infantil e tal Mas eu vou tratar desse tema também dos valores Esse valor que está entrando Agora, que é os 2.855.000 Evaristo Eles são valores aferidos Do trabalho de novembro Não é o salário de novembro, mas é o trabalho de novembro Então, a SMED tem Não, mas é referência E isso vai ter mais dezembro Então, assim Tu pode Os dados, vamos dizer Bem certinhos desses valores São dados que a SMED passa Para você tranquilamente E isso vai dar um salário De novembro Referente a novembro Mas não é o salário de novembro Já pagou Mas eu digo Vai dar um salário E vai dar um salário Com o vale de transporte e alimentação Isso tu pode peticionar Para pagar para todo mundo Porque depois Não, eu não Mas quem vai concordar É a SMED Vai fornecer a informação A SMED A SMED Bom, mas enfim É o que Nessa uma semana aí Eu quero ver se hoje arranco Esse depósito Da doutora Janaína Lá Para a gente ver Se nessa última semana De janeiro Tu consegue fazer mais um pagamento Eu sonho não Eu sinto a pressão Das panelas vazias delas Não, não, não Mas a rescisão não Eu penso que é depois Uma outra parcela A rescisão É para isso Pois o que essa empresa manda Mas Só que faltava Ela não liberar É que nós não podemos Dar por certo A rescisão que elas fizeram É baixíssima Não, mas é um salário É no mínimo um salário Porque se a gente considerar Né, Evaristo Aquela conta que tu fez Lá na SMED Ah, ó Vou pagar um mil Mil e quinhentos Porque se tu considerar Que eles têm férias Em AVI décimo terceiro É certo que um salário Considerando dezembro Férias décimo terceiro Eu sei Mas esses aí Não, não, não Mas esses aí Não estão na folha de novembro É aí que eu te digo A folha de novembro A folha de novembro É a orientadora Desses valores A folha de novembro E que é o ponto É o ponto É o ponto de novembro Entendeu? Daí esse povo não tá Tá? Esse povo não tá Quem foi demitido não tá O ponto de novembro É o que gerou Os dois milhões Oitocentos e cinquenta e cinco O Júlio me disse isso Nós estamos bem certinho nisso Não, no processo não Hum-hum Não, isso tu falou lá na primeira Na primeira Não, não Novembro já foi Eu sei Mas eu quero te dizer Que a informação objetiva Que dá base Aos dois milhões Oitocentos e cinquenta e cinco É uma informação Nome a nome De todos que trabalharam Em novembro Tá? Então assim Este Vamos dizer assim Este Nome a nome Objetivo Um salário Eu acho que é muito tranquilo De pagar Porque não tá pagando mais Pra ninguém Por quê? Porque tem os valores Devido de décimo terceiro E de férias E até de rescisão Então o que eu penso Evaristo? Não, não, não Não, não Tá me dizendo Que já pagaram Décimo terceiro Eu vou pedir Pro Rosalino abrir Mas eu Não, não, não Evaristo Que pagaste O salário deles De novembro Eu sei muito bem O salário de novembro E IVT IVA Atrasado Foi isso que foi pago Não foi mais do que isso Eu não sou parte Hoje Deixaram me falar Por Benesse Do Petri Eu não sou parte Quem tem que defender Os interesses Das trabalhadoras É o sindicato É isso aí Ainda mais que Trabalhadores Trabalhadores Com o mínimo Dos mínimos Que é Sexta básica Para sobrevivência Nós dependemos De ti Para peticionar Um valor Agora Nós não vamos Até março Para dar algum valor Para eles Por favor Então tudo bem Vou verificar Eu vou pedir Para o seu Rosalino Verificar Tá bom? Vamos falando Um abraço Tchau Olha Jogo duro Jogo duro O Evaristo Tá me dizendo Que vocês receberam Décimo terceiro Já também Para mim Não estava nessa conta Décimo terceiro Gente Desculpa Eu deixar vocês ali Mas é bom vocês saberem Conversando com o sindicato O que o Evaristo Disse sobre Os termos de demissão Então Atenção A empresa Vai fornecer Para vocês Tá escrito Na ata da justiça Então vamos ver O Evaristo Me disse isso Que a empresa 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 Ele mandou tudo Para a empresa Então gente O Rosalino E o Evaristo Também me disse Agora Que vocês Assinem Atrás Do documento Atenção Atenção Assinem Atrás Vira a folha Vira a folha Empresa Que vai dar Insistam Com a empresa Liguem Vão lá Vira a folha Assina E diz Só Estou assinando Mas não recebi Dinheiro nenhum E não concordo Com esse valor Certo gente Essa é a orientação Vira a folha Assina atrás Não assina ali Onde é Pedido a assinatura Mas não se desespere Não se desesperem Não se desesperem Quem assinou Porque dá para brigar Dá para brigar Olha O Lico está dizendo Que vocês receberam E aí eu vou pedir Para o Rosalino O Lico está dizendo Que recebeu O décimo terceiro Então Cada um tem que ver Tá gente Mas já assinei E agora Ana Kuhn Já pegou A tua chave É É isso Esse é o problema Do seu sindicato Né gente Mas gente Não se preocupe Quem assinou Não pegou a chave Vai lá pegar a chave Essa assinatura O próprio sindicato Vai rever o cálculo Não se preocupe A Débora Ai 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 Senhor Débora Só tu mesmo querida Gente Primeira parte Primeira etapa A gente assim ó A gente vai ter que lutar muito Porque o próprio evaristo Aqui ó Tá pedindo Três, quatro semanas Pra fazer cálculo E eu tô insistindo Que ele pague um salário É luta É luta com o sindicato É luta com o Ministério Público É luta com a ESMED E a luta Ah O líquido Diz Tá bom gente Ele disse que vocês Ele disse que vocês receberam Décimo terceiro Eu fiquei brigando aí Dizendo que vocês não receberam Não receberam Não receberam Mara achou muito pouco Então assim gente Ele vai fazer O que que o O que que o evaristo disse Que vai fazer uma planilha A ANACUN só está esperando Os 40% Bom Então Então assim gente Agora é cálculos Recisionais Tá Recisão É o que falta de dezembro Quem não recebeu férias E é o que falta É cálculo de cada uma Tá bem gente Primeiro na empresa Peguem a baixa Encaminhem seguro desemprego Peguem fundo de garantia Vamos se agendar no sindicato Pra na sequência Fazer o cálculo De cada um Tá Mara Cálculo de cada um Será feito no sindicato Mas primeiro agora Empresa tem que gerar A demissão de vocês A chave do décimo terceiro Do fundo de garantia Vocês atrás Escrevam atrás Que não receberam nada E o evaristo Diz que 15, 20 dias Pra ele fazer Todas a planilha Cálculo de cada pessoa Tá bom Eu sei Fábio Mas não tá fácil Vocês viram Eu batendo boca com ele A Melissa acha Que temos dois salários atrasados Gente Eu não Não é dois Dois salários Não Salário é dezembro Tá bom Salário é dezembro Todo mundo recebeu novembro Todo mundo recebeu Tá bom Gente querida Eu não posso tirar Muito mais dúvidas Do que isso Vamos repassar Todo mundo Agora Nós temos que A SMED tem que depositar Ponto dois O sindicato Tem que solicitar Os valores Pra pagar vocês Quais valores Quais valores De cada pessoa É isso aí Fábio Isso aí Mara Cristina Dezembro VT E VA Depois é direitos De demissão Salário é só Dezembro VT E VA Agora Quanto vai ser pago De cada uma Eu não tenho como saber Esta vai ser um cálculo Este vai ser um cálculo Do Sindicato Eu vou tratar Gente agora De que a SMED Deposite esse dinheiro Eu sei que vocês tem Ó Quatro Milhões Pra buscar Quatro Milhões Quatro Milhões Tá bom? Quatro Milhões Agora Dois Milhões Oitocentos E cinquenta E cinco Vai ser depositado Em juízo E o sindicato Vai buscar E tem que chegar Pra vocês Qual é o cálculo? Dependemos do sindicato Grudemos No sindicato E eu sugiro Primeiro Resolver Tudo que pode Com a empresa No sentido Dela liberar As chaves Depois Nós vamos fazer Uma agenda Individual No nosso sindicato Sim Tem o salário De férias Atrasados VT E o subiso Prédio Isso aí Bel Cada um sabe Né? Cada um Vai ter um cálculo Tá bom Gente? Olha Queridos A minha Ideia Era eles Depositarem É Viu Clarissa Essa é a minha Ideia Depositar Dezembro Essa é a minha Ideia O Evaristo Tá resistente Aviso vocês O Evaristo Está resistente Eu propus Para o juiz O que que o juiz Disse? O sindicato Peticiona Tá bom Nós estamos na mão Do sindicato Esmed Deposita Sindicato Peticiona Então eu peço Então eu peço Para vocês Se agendarem No sindicato Quem já tem Gente? Vamos lá Vamos combinar assim Porque se vai as mil lá Ele vai ficar louco Não sei o que Liguem para o sindicato E se agendem Depois que vocês pegarem As chaves E assinarem os papéis Na empresa Combinado? Combinado? É isso que eu quero buscar O salário de dezembro Para vocês não ficarem Tanto tempo sem dinheiro E as férias É não, Suzy Dá para receber antes, Suzy Vai depender da gente Pressionar a Esmed Para depositar Pressionar o sindicato Para pagar vocês Qual o valor Para pagar vocês? A ver Isso aí, Fábio Gente, querida Eu vou me despedindo De vocês Sim Vamos ter que Com todo amor e carinho Dar um empurrão No Evaristo Então peguem as chaves Assinem atrás Quem não assinou Da rescisão Entre com o seguro-desemprego Peguem o fundo de garantia E agendem-se No sindicato Para fazer o resto Do cálculo Tá, Suzy? Que eu tenho mais poder Que isso eu não tenho Mas eu vou continuar Brigando com vocês Porque eu não posso pagar Eu não posso depositar Eu não posso Viu o que ele disse? Que eu tenho que olhar o processo Vou pedir para o Rosalino Olhar o processo Que eu não sou parte Eu tive que dizer para ele Eu não sou parte Eu não sou parte Significa que eu não estou Eu não sou Eu não sou Nem vocês Que o sindicato Que representam Eu não sou A empresa Eu não sou A prefeitura Eu só sou Mediadora Do voz Do luta Do briga Do espaço Dou força Para vocês Tá bem, Maristela? Muito obrigada Isso aí tá bom, Débora? Assinou na frente e embaixo Isso aí Vamos lá, gente Vamos ver quem mais consegue Vocês são valorosas Em seguida que a gente souber Das inscrições Para retomar Vai avisando vocês Não esqueçam De ir atrás dos nejas Hoje eu pedi Para o secretário Estadual de educação Estadual de educação Cadê o secretário Estadual O Faisal Eu pedi para ele dizer Quais são os nejas Que estão abertos Não ouviu E não respondeu Vou insistir E nós vamos Informando vocês Um beijo grande Gente Depois da reunião Com a secretária Eu dou mais notícias Abraço Boa sorte Força Coragem Não percam a esperança Nem agarra Obrigada, Lu Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte